Olá meu amigo, por aqui Guto Maranhão. Hoje vamos falar da escala de si, a escala que tem cinco sustenidos, cinco acidentes. Um é dó sustenido, ré sustenido, fá sustenido, sol sustenido e lá sustenido. E a escala, a gente tem aí a formação da escala, tom, tom, semitom, depois tom, tom, tom e semitom. Dois tons em um semitom, depois três tons em um semitom, formação da escala maior aí. Então aqui a gente tem a escala de se maior hoje, tá? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, né? Quem é que ajuda o nosso canal a crescer? É eu trazendo conteúdo, mas o mais importante é você assistir, deixar o like, deixar o comentário. Fazendo isso, você está mandando esse vídeo para mais pessoas. Se você não fizer isso, o YouTube vai cancelar esse vídeo, vai mostrar para pouca pessoa. Então eu sou o responsável por trazer o conteúdo e você por divulgar. Dessa maneira você ajuda nosso canal aqui sem gastar nada. Para você não custa nada e para a gente é muito valioso, tá? Então deixa o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Faça tudo o que eu estou pedindo aqui, porque aí a gente vai trazer mais conteúdo para você. E você que já é inscrito em nosso canal, venha para cá, tá? Hoje a gente vai falar sobre a escala de Si, que é essa aqui, ó, Si maior. Você já se perguntou porque todas as escalas são igual, né? Vou fazer a de Dó. De Lá. De Sol. É porque a formação da escala maior, ela é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Todas as escalas maiores são formadas assim, tom, tom, semitom. Depois tom, 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 semitom. Dois tons e um semitom, depois três tons e um semitom. Semitom é meio tom, tá? Então vamos fazer aqui a primeira digitação da escala de Si maior. A gente tem Si, primeiro sustenido é Dó, segundo é Ré sustenido, depois Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, né? Lá sustenido e Si. Acabei ela aqui em Si, eu já posso começar a outra, ó. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. E aqui a gente vai atrás de mais possibilidade, ó. Si, ó, que também tem uma possibilidade, ó. A gente tá aqui em Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido aqui, ó. Sol sustenido. Aí a gente tem aqui Lá sustenido, né? Aqui, ó. Aqui é Lá sustenido, né? É só pra você mapeando, né? E mapeando. Na verdade, essa aqui já, 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 você pode sair daqui, ó. Ela já faz parte daquela outra digitação que a gente fez, que é o primeiro aqui, né? Então, você pode mapear, ó. Vamos mapear daqui pra frente, ó. Então, eu vou pegar um Si aqui, ó. Si, Dó sustenido, aí Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. Daqui pra frente, você pode começar outro, ó. Si, né? Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. Tá? Aonde eu parei aqui no Si, dá pra começar outro, ó. Então, depois que você memorizar as notas aí, né? Que são sete notas, né? Memorizou a escala das sete notas, você já memorizou todas as escalas se você quiser, se você estudar, tá, ó. Aqui a gente tem o Si. A escala é formada Tom, Tom. Então, do Si até o Dó tem que ter um Tom. Se eu vier do Si pra o Dó aqui natural, vai ter meio Tom só. Então, eu tenho que vir do Si pra o Dó sustenido, tá, ó. Do Dó sustenido, se eu vier pro Ré, eu só vou andar meio Tom. Então, eu tenho que vir pro Ré sustenido, tá, ó. Então, Si, Dó. Se eu tocar ela solta, a quarta corda é Ré. Mas eu quero Ré sustenido, então tá aqui na Ré primeira casa, ó. Ficando aqui, ó. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Só sustenido, Lá, né? Lá sustenido, quer dizer, e Si. Então, a gente vai ter Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Só sustenido, Lá sustenido e Si. Presta atenção que do Lá sustenido pra o Si é só meio Tom, tá, ó. Porque aqui a gente já tem, ó. Do Si pra o Dó sustenido, um Tom. Do Dó sustenido pro Ré sustenido, outro Tom. Então, aqui, ó. Do Ré sustenido pra o Mi, a gente vai ter meio Tom. Que aí já foi um Tom, mais um Tom, mais meio, né? Agora, do Mi pro Fá sustenido, um Tom. Do Fá sustenido pro Só sustenido, mais um Tom. Do Só sustenido pro Lá sustenido, mais um Tom, né? Já foram três Tom. E do Lá sustenido pro Si, meio Tom. Formando assim, Tom, Tom, Semitom. Depois, Tom, 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 Semitom. Tá vendo aqui, ó. Do Si pra o Dó, um Tom. Que é Dó sustenido. Do Dó sustenido pro Ré sustenido, outro Tom. Agora, do Ré sustenido pro Mi, só tem meio Tom, tá? Agora, do Mi pra o Fá sustenido, a gente tem outro Tom. Do Fá sustenido pro Sol sustenido, outro Tom. E do Sol sustenido pro Lá sustenido, mais um Tom. Então, já foram três Tons, né? E pra chegar no Si, mais meio Tom. Então, a gente andou aí, Tom, Tom, Semitom. Depois, Tom, Tom, Tom e Semitom, tá? E essas notas, você pode mapear ela toda aqui no braço da guitarra. Igual a gente tava fazendo, do violão, né? Ou da guitarra, ó. Beleza, ó. Mesmo a gente usando aquela aqui, que a gente já usou aqui, mas não tem problema, você tá encontrando aqui, ó. Tranquilo de fazer, né? É, Si, se eu for pra o Dó, eu vou andar só meio Tom. Então, do Si eu tenho que ir pra o Dó sustenido. Do Dó sustenido, pra mim ir pro Ré, natural, eu tenho só meio Tom. Então, eu tenho que ir pra o Ré sustenido. Aí, eu já andei dois Tons. E do Ré sustenido, pra o Mi, só tem meio Tom. Aí, eu andei dois Tons e meio. Então, foi Tom, Tom e Semitom. Aí, depois, eu vou ter que sair do Mi, pra o Fá sustenido. Eu andei um Tom, do Fá sustenido, pra o Só sustenido, mais outro Tom. Do Só sustenido, pra o Lá sustenido, mais outro Tom. Andei três Tons. E depois, do Lá sustenido, pra o Si, só é meio Tom. Foi o que eu expliquei aqui, ó. Do Mi, do Si, pra o Dó, um Tom. Do Si, pra o Dó sustenido, um Tom. Do Dó sustenido, pra o Ré sustenido, dois Tons. Do Dó sustenido, pra o Mi, do Ré sustenido, pra o Mi, né? Que a gente andou aqui, do Si, pra o Dó sustenido, um Tom. Do Dó sustenido, pra Ré sustenido, dois Tons. Do Ré sustenido, pra Mi, meio Tom. já foi tom tom e um semitom então aqui a gente está no Mi para o Fá sustenido mais um tom do Fá sustenido para o Sol sustenido outro tom do Sol sustenido para o Lá sustenido mais um tom então já foram mais três tons e do Lá sustenido até o Si mais meio tom aí a gente fechou, tom tom semitom tom 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 semitom a escala maior ela é formada dessa maneira por isso que ela é Sol muito parecida fazer a de Sol aqui de Lá de Si que foi a que a gente estudou agora de Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi tem que vai soar sempre igual porque a formação é tom tom semitom depois tom 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 e semitom aí você vai estudar ela em todo o braço da sua guitarra e do seu violão aí Beleza? Espero que você compreenda e entenda isso aí um grande abraço espero que você venha no próximo vídeo se Deus quiser se você quiser se inscreva aí em nosso canal ative o sininho para estar recebendo todas as nossas todos os nossos conteúdos aqui do canal tá legal? um grande abraço e até lá Tchau Tchau Tchau